Bora galera, bora que tem live. Gente, quero trocar uma ideia com vocês aqui, muito top, tá? De uma nova realidade aí pra quem tá querendo lucrar com milhas. Tô até com o Papai Noelzinho lá atrás, ó. Que é pra vocês que querem ir pro próximo nível, tá galera? Próximo nível aí pra vocês lucrarem com milhas. Estou vendo essa oportunidade já aí há pelo menos uns 30 dias e já comecei a aproveitar. Bem-vindo aí, Jonathan, Diogo, Carlos, Américo, a galera tá na área aí, ó. Galera tá ansiosa. Gente, olha só. Vamos lá, esperar o povo chegar. O que que tá acontecendo, tá? O que que aconteceu no mercado? Olha só, gente, vou falar algo pra vocês aqui que vocês nunca viram, nem eu falando, tá? Mas olha só, vamos observar o mercado. A companhia aérea, bora, Bill, Jonathan, top. E aí, Igor, bem-vindo. Olha só, vamos entender isso aqui, gente, que isso aqui é sensacional, tá? De verdade, olha só. A companhia aérea, ela tem duas escolhas. Uma de duas escolhas, tá? As companhias aéreas têm uma de duas escolhas, tá? Gravem isso. Uma escolha é limitar o número de milhas, aumentar o preço da milha, automaticamente aumenta o preço da passagem, tá? Bora, Ana, bem-vinda. Vê se vocês entenderam, tá? Eu diminuo a entrada de milhas na minha companhia, com isso o preço da milha aumenta, e o preço dos voos em milhas também. A segunda opção, eu encho o mercado de milhas e quem quiser voar com milhas vai voar muito barato. Tá? Observem isso, certo? É igual a inflação, gente. Eu coloco o dinheiro no mercado, os preços inflam. A diferença aqui qual é? Como as minhas milhas já são compras antecipadas, né? Porque você pagou lá atrás e a companhia vai deixar você viajar de graça agora, você consegue viajar pagando muito pouco. Vocês sabem que eu já comentei pra vocês que eu ainda não viajei com milhas, certo? Eu viajo com dinheiro. Vendo as milhas, pego o dinheiro, compro a passagem. Nesse ano de 2022 eu viajei oito vezes. Vou viajar a nona vez agora em dezembro. E no ano de 2023 vai ser mais louco ainda, tá? E aí, olha só, eu tenho alguns alunos que gostam de viajar, tá? Eu tenho alguns mentorados aí que curtem viajar. E aí eu tava falando com eles, eu sempre faço a cotação pra eles, e nós vimos o seguinte, bem-vindo Jefferson, olha só. E aí nós vimos o seguinte, tá? Nós vimos que quem tem milhas, as passagens estão saindo muito baratas, tá? Pra quem tem milhas, as passagens estão saindo muito baratas. Porque a milha já tá no mercado, gente. A milha já tá com alguém. Então eu não consigo controlar o preço dela. Você tá entendendo? Vou dar três exemplos. Semana passada, uma mentorada minha estava cotando uma viagem aqui pra Porto Alegre, que ela quer ir pra Gramado. E aí no meio da mentoria, eu disse, tá? Vamos olhar junto aqui, já vamos antecipar isso aqui. Gente, uma viagem de Confins pra Porto Alegre. Porto Alegre, Confins, estava dando 980 reais. Tá? Confins, Porto Alegre. Porto Alegre, Confins. 980 reais. Bem-vindo, Eduardo. Boa tarde. Fala, Joelson. 980 reais. Achamos legal. Ela disse, meu Deus, eu vou ter que ver pra todo mundo aqui agora. Aí, beleza. Hoje de manhã, quer dizer, final de semana, eu tava em casa e eu disse pra minha esposa, vamos viajar no meu aniversário? Ela disse, bora. Eu disse, então bora, viu? E aí eu comecei a olhar. Olha, as passagens estavam baratas, mas elas estavam com escala. Como a gente quer ir no final de semana, tipo, ir na sexta e voltar no domingo, não deu certo a ideia que eu tinha. Mas eu acabei indo, nós acabamos comprando pra Curitiba. Alguém é de Curitiba aí? Sei que eu tenho vários alunos de Curitiba lá. Eu vou ter que ir pra lá, a galera já se manifestou. Alguém é de Curitiba aí? Gente, olha só. Eu, eu, eu comprei uma passagem pra Curitiba agora, ó, domingo, hein? Antes do churrasco. Por menos de 300 reais, tá? 280 reais, mais ou menos. Gente, ir de volta pra Curitiba, 560 reais. Só que é o seguinte, gente, eu não consigo ir de carro por esse valor. Eu vou sair daqui às 8, vou chegar lá às 9 e 5. Eu ainda vou ir na sala VIP aqui, vou descer lá, vou pegar a sala VIP lá pra voltar, vai ser uma doideira, tá? E aí eu comecei a observar, eu disse, peraí, tem um movimento no mercado que a galera não tá vendo. E hoje eu tive uma mentoria com uma aluna que ela tem um caminhão de milha da Azul. Ela usa pra viajar, ela mora numa região onde a Azul vai, né? Tipo interior aqui do sul que a Azul chega. E aí nós fomos ver uma viagem de Porto Alegre para o Rio de Janeiro. Não na Azul, tá? Não tava legal na Azul. Apesar de não tá caro. Mas na Smiles estava menos de... Deixa eu olhar aqui pra não mentir. 33 vezes 17, 50. Gente, tava ridículo, tá? Tava assim, ó. Menos de 400 reais pra ir e voltar ao Rio de Janeiro. O que aconteceu, gente? Observem isso, tá? Observem isso. O Marrone é dono da Gol. Ele pensa assim, não vou deixar esses cabra aí vender minhas milhas. Então tá bom, eu vou pegar e vou largar a milha no mercado. Toma a milha. Toma a milha e o preço dá aqui, ó. Certo? Só que aí com isso, eu tô cheio de milhas a um custo médio ali de 17,50 que é a Smiles e vocês vão conseguir viajar gastando muito pouco, tá? Assim como ao contrário, uma latã da vida começa a tirar as milhas do mercado. Eles acabaram colocando de novo. E com isso, o preço da milha sobe, você não viaja e você vende. O que que eu faço? O que que eu fazia, né? Esse ano vai ser diferente. Eu tinha a milha na latã, eu vendia a milha na latã e comprava a passagem na Gol. Simples assim. Só que é o seguinte, gente. O que que a gente precisa entender? Olha só, galera. É isso que ninguém observou ainda. Quando a passagem baixa, o preço comparando em dinheiro, tá? Não dá pra comparar uma passagem de agora com a de 5 anos atrás. Mas quando o preço da passagem baixa quando ele baixa em milhas, já que é dinheiro, todo o mercado de viagens responde. Exemplo. Eu peguei essa passagem pra Curitiba por menos de 300 reais. E de volta vai dar 500 e sei lá quanto. E nós pegamos um hotel top no centro da cidade, com piscina, com tudo que vocês podem imaginar, por menos de 90 reais por pessoa. Galera, dependendo do dia, tá? Dependendo do dia, eu como no café da manhã os 90 reais que eu pago na diária. Tá? Se me pegar num dia inspirado que eu tenha treinado de manhã, eu como no hotel os 90 reais. Fácil. Só que, gente, quem é do milhas do zero, fica aí, tá? Eu tenho uma novidade pra vocês aí. Um presente, como eu prometi quando vocês preencheram um formulário lá pra mim. Tá? Então, galera, se liga só. Quando eu junto aluguel de carro com quase 50% ou, bem-vindo, Max, bora, aluguel de carro com quase 50% ou Uber com desconto. Passagem 40% mais barato nas milhas. Bem-vindo, Adriel. Quando eu somo o hotel com um desconto, gente, eu consigo lucrar se eu for vender isso facilmente 50%. Facilmente 50%. Por quê? Bem-vindo, Marco. Vamos lá, gente. Por quê? Olha só. Vamos entender. Vamos entender. Quando as pessoas vão comprar as milhas direto, elas vão pagar 70 reais. 70 reais não tem como o negócio ficar barato. Mas você que gerou a 17,50 na Smiles e muita gente ainda reclamou, né? Marrone, mas tá caro. Amigo, é só você saber o que você fazer com a sua família. Você consegue 50% na sua viagem. Fácil, fácil, fácil. Tá, gente? Só que seguinte, vocês têm duas escolhas, galera. Muito simples. Eu vejo isso. A primeira delas é o seguinte. Você pode viajar, coloca o teu orçamento de viagens e faz a tua viagem. Tá? Cara, eu vou viajar duas vezes no ano eu vou usar minhas milhas. Vai ficar muito barato a tua viagem. Ou você pode vender essa viagem pra alguém. Tá? E aí vem uma sacada que muita gente não utilizou. Como eu sou do marketing aí há quase 20 anos, pra mim isso é muito base. Tá atrovejando pra caramba porque se cair a internet vocês já sabem. Olha só. O que que acontece essa sacada aqui, gente? Vamos lá. Vocês conseguem ser especialistas, bem-vindo Milton, em uma região do Brasil e ganhar muito dinheiro. Tem alguém de Curitiba aí? Tem alguém de Curitiba? Tem alguém do Rio de Janeiro aí? Eu tenho vários alunos do Rio também. Gente, olha só. Eu sou aqui de gramado, gente. Eu sou aqui uma hora de gramado. Uma hora do aeroporto e uma hora de gramado. Eu tô no meio do caminho. Tá? Eu tô no meio do caminho. Aí vamos lá. Vamos dizer aí que alguém mora em Minas Gerais, que é o exemplo da minha aluna lá. Eu? Show, Marilene. Show. Boa. Olha só. Vamos dizer que o norte do Paraná tá um pouquinho mais distante. Eu vou pra Curitiba. Sou do Rio. Ah, Rio é legal. Rio serve no nosso exemplo aí também. Eu, Adriel. Top. Olha só, gente. Pensa comigo aqui. Pensa comigo. Vou dar o exemplo que eu vivi agora, tá? Eu acabei de viver. Se alguém quiser resolver isso aí pra mim e me chama depois que a gente resolve no meio do ano. Olha só. Minas Gerais, top. Vou pegar o Adriel de exemplo aí porque a minha aluna também é de Minas Gerais. Olha só. A minha aluna queria vir pra Gramado, tá? Minha mentorada. E ela não sabia muito. Porque assim, Gramado é uma cidade que se você errar na compra lá, você gasta mais do que indo pra Europa, tá? Tem hotel de R$1.800 a diária e tem hotel de R$112. E vou ser sincero. A localização muda muito pouco. É mais a experiência e você não precisa pagar tanto pra você viver tão bem lá. Eu tava lá recentemente. Tá? Olha só, galera. Fica comigo aí. Aí o Adriel quer vir pra Minas Gerais pra curtir ali com a noiva, a namorada e a esposa dele. Cara, o Adriel vai comprar a passagem. Tava R$1.200 reais. R$1.200 não. R$1.500 e de volta. Vamos botar R$1.200 que ele consiga com desconto. Em dinheiro. O Adriel vai ter que ou alugar um carro ou pegar um Uber e vai dar uma nota pra ele ir até Gramado. Vai dar umas duas horas do aeroporto de Gramado. Ele vai ter que chegar lá. Ele não sabe exatamente, né, qual hotel que ele vai ficar porque é uma bagunça, tá? Dependendo do lugar que ele tiver ele não consegue nem andar de carro. Sim pra ir nos lugares. Opa, bem-vindo, Márcio. E ele vai ter que comer lá em Gramado e se ele errar no fundi lá ele vai gastar R$500 na noite. Fácil. Gente, o orçamento do Adriel pra ir pra Gramado vai ser de no mínimo, no mínimo. Ida e volta, parará. No mínimo, assim, ó. Se ele for ficar uns dois dias R$3.000, tá? No mínimo, R$3.000. No mínimo, assim, ó. Sendo muito econômico. Só que eu consigo gerar essa viagem pra ele por menos de R$2.000. e uma experiência muito melhor. Por quê? Gente, porque eu poderia ser especialista nessa região. Você entende? Se eu quisesse ganhar mais ainda eu buscaria o Adriel no aeroporto e ganharia ele lá em Gramado. Já lembraria o dono do hotel que ele tem que me dar comissão. Pegaria um voucher de fundi pra ele lá. Quem não comeu fundi. O hotel que você está era top. Era top, era top. Nossa, era top. Em Gramado, era. Gramado eu domino bem ali, tá? Quem quiser vir pra Gramado me avisa aí que eu passo os caminhos pra vocês. E eu digo isso porque é o seguinte, gente. Nós ficamos em um hotel que era R$1.800 a diária. E pra nós não saiu R$400, tá? Então, assim, é esse poder que vocês têm que entender. O que eu tô falando aqui, gente? Olha só. Eu sou o cara que vende as milhas, tá? Nesse ano eu vendi 7 milhões de milhas. Vendi muita grana em milhas, tá? Só que ano que vem, para ano que vem, eu já tenho muitas milhas e o ano nem começou. Eu já tô com R$400 mil parado na Smiles, eu já tô lá com tudo azul com uma cacetada, Latam tem umas R$80 mil, entendeu? Tá cheio de milha lá. Isso em uma conta, né? Fora as outras. E esse ano que vem eu vou viajar muito e vender passagens, tá? Por quê? Porque o lucro tá muito alto, gente. O lucro está muito alto. Porque eu tenho as milhas a R$17,50 na Smiles. Alguém tem milhas na Smiles a R$17,50? Alguém tem milhas? Eu ia pra Gramado me hospedaram em Flores da Cunha, mas é chato ficar se deslocando. É meio tenso. Mas vem, vem, Felipe. Vem que tá tudo certo, irmão. Vem pra comemorar tua nova fase aí que é top. Gente, alguém tem milhas da Smiles da Smiles a R$17,50? Alguém tem? Gente, quem tem a R$17,50 tem uma R$15,00. Meu Deus do céu, mas o Fabiano vai vender. Vende, Fabiano. Vende. Tá? Smiles a R$17,50. A Ana, eu sei que tem. Gente, a Ana com as milhas dela a R$17,50, ela consegue pra qualquer lugar um preço muito barato. Muito barato. Quer ver um negócio aqui? Vou fazer um exemplo pra vocês aqui. Tá? Pra gente poder fazer um teste aqui. Qual é o segredo, gente? Planejamento, tá? O segredo é planejamento. Planejamento do quê? Do custo de compra e do roteiro. E, galera, pra ajudar vocês, tá? Vocês sabem que eu não sou um cara que gosta de ficar falando e não resolver, aumentar o problema da galera. Eu não sou o cara que gosta disso. Hoje, hoje, no programa Milhas do Zero dos alunos, acabou de ser liberado um módulo onde você vai aprender a criar o seu... a sua agência home office. Hoje, acabou de ser liberado lá pra vocês às 17 horas. Muita gente não deve ter visto ainda, tá? Vocês vão aprender desde criar a marca, tá? Criar a sua marca, desde se posicionar até você conseguir aí criar o seu fluxo de clientes, tá? Inclusive, inclusive, vai ser liberado aos poucos, vocês sabem disso. Inclusive, vocês vão aprender a fazer anúncios para trazer os clientes. Vocês vão aprender a fazer anúncio pra trazer os clientes. Tá? Anúncio pra trazer os clientes. por quê, gente? Porque a margem tá muito alta. Qual é a minha proposta pra vocês? Quem possuir mais de 30 minutos no dia... Eu sempre falo pra vocês, né, gente? Com 30 minutos, vocês gerenciam 10 contas. Mas eu sei que tem gente que tem mais de 30 minutos ou tem um familiar que tá com tempo livre, tá? No final de semana, a gente fez o evento que foi top ali dos... da entrega, né, dos prêmios e sobre o cenário de milhas de 2023. E nós tivemos ali, nós falamos, cara, minha esposa vai me ajudar agora, agora que deu certo. Poxa, meu filho vai me ajudar. E aí nós temos essa possibilidade, que é você estar lucrando, gente. E eu fiz o cálculo, tá? 50%. 50% vendendo as tuas milhas simplesmente por ter milha barata. Boa noite, Micael. E você consegue aí, ó, um lucro muito, muito acima da média. O que é interessante aqui, gente? Antes de eu mostrar algo pra vocês, tá? O que é interessante pra vocês entenderem? Olha só. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando de você conseguir lucrar com um negócio de milhas, tá, gente? Uma coisa é você, é você conseguir vender milha. Isso é investimento, tá? Você vender milha é investimento. Agora, você criar um negócio de milhas é você conseguir ganhar por estar gerenciando um negócio. E aí entra o que eu passo pra vocês, tá? Quem tem mais de 30 minutos, gente, não tem como ganhar dinheiro mais de 30 minutos comprando e vendendo milha. Vocês não precisam disso, tá? Não faz nenhum sentido. Mas agora, vocês conseguem estar fazendo isso simplesmente por vocês estarem criando um negócio de milhas. E, galera, qual é a minha sacada que eu vejo muita gente não dando bola, tá? É que você consegue se destacar, tá? Por exemplo, por que eu dei o exemplo de gramado? Porque eu domino gramado, gente. Nenhum de vocês aí domina mais gramado que eu. Nenhum de vocês domina mais gramado que eu. Por quê? Porque eu tô aqui, tá? Porque eu estou aqui. Então, eu sei exatamente qual hotel, qual lugar que você vai, tudo. Só que eu vejo gente querendo ser genérico. Por exemplo, eu fui pra, esse ano eu fui pra Olinda, fui pra Fortaleza, fui pra Salvador, fui pra São Paulo, fui pra Minas Gerais, fui pra Florianópolis. Só não fui pro Rio, no redor. Tá? São Paulo eu fui várias vezes. E aí, eu entendi e, por exemplo, eu errei na compra de, na hora de pegar Uber, coisinhas que me custaram dinheiro. Só que é o seguinte, o colega que é do Rio de Janeiro ali, se ele montasse a agência dele, uma agência, né, especializada no Rio de Janeiro e ele me cobrasse o mesmo preço que eu consigo sem conhecer o Rio de Janeiro, eu fecho com ele. Por quê? Porque ele é o cara do Rio de Janeiro. Ele é o cara. A mesma coisa comigo. Gente, quem quiser vir pra Gramado, me chama. Eu dou os caminhos pra vocês de um jeito que vocês não fazem ideia. vocês vão ficar num hotel de cinema. Vocês vão ficar num hotel que tem carrinho de golfe pra levar as malas. Sabe o que que é isso? Você tem ideia do que que é isso? Eu fui no hotel, lá, né, fiz a entrada, já tinha pago, paguei ridículo de barato e um carrinho de golfe me levou até a porta do hotel. Vocês tem ideia do que que é isso, gente? Vocês tem ideia como isso quebra a crença de pobreza? Como isso coloca vocês num nível muito acima? E isso vocês conseguem aqui no exemplo, eu fui com quatro pessoas, deixa eu ver. É, quatro pessoas, né? Eu e mais, deixa eu ver. Eu e mais três, quatro pessoas e gastamos, sei lá, seiscentos reais. Seiscentos reais, gente. A minha mãe teve a experiência de ficar num hotel top demais. Coisa que ela nunca tinha ficado. Por quê? Porque custou muito barato pra mim. Então, assim, gente, vocês têm essa oportunidade de ajudar as pessoas a viver essa experiência e lucrar muito acima dos 29% que eu falo pra vocês, juntando milhas e investimentos. Marrone, então é pra parar de investir em milhas? Claro que não. Só que quando você tiver uma oportunidade muito boa, você pode lucrar. E principalmente, gente, quem tem 30 minutos por dia, segue comprando e vendendo milhas, tá? Marrone, eu tenho 30 minutos. Gente, segue tudo igual. Agora, você que tem mais de 30 minutos, eu sei que muita gente aqui tem, você pode criar o seu negócio de milhas e ganhar muito mais. E, galera, quando eu falo de uma hora e 30, uma hora e 30, uma hora, né, 30 minutos mais 30 minutos, vocês criam um negócio que vocês não fazem ideia do tamanho do negócio de vocês, tá? E aí, olha só que interessante. Bem-vindo, Marcos. Olha só, gente. Eu crio conteúdo direto aqui no Instagram. eu crio conteúdo lá no YouTube, eu crio conteúdo lá no Spotify. E eu não uso, gente, eu não uso 30 minutos, tá? Eu não uso 30 minutos do meu tempo pra criar isso no dia. Se vocês usarem 30 minutos do tempo de vocês, vocês vão criar um negócio que eu vou contar pra vocês uma coisa. Quem não considera pedir demissão do seu emprego, é melhor nem fazer isso. Quem não considera fechar o seu negócio de tanta grana que vai estar vindo em outra área, é melhor nem considerar isso. Por quê? Porque nós estamos falando, gente, de um mercado de 1%, tá? 1%. Quer ver um exemplo? O Marcos até, o Marcos tava com a gente lá, se eu não me engano, né, Marcos? Olha só. Gente, sábado nós fizemos um evento aqui em Novo Hamburgo, né, estávamos lá com alunos do Milhas do Zero e pessoas de fora que estavam junto. E aí, olha só que loucura. Olha que loucura, gente. Nós estávamos lá falando mercado de milhas, o quanto dá pra vender, o quanto dá pra lucrar e por aí vai. E aí, olha só, olha que loucura. O Marcos deve estar ligado. Tinha um pessoal lá arrumando o evento, colocaram a comida, 50 mil ano com 5 contas, consegue até mais. A questão é quanto de orçamento você tem, né? Você lucra 20% do valor que você coloca. Pra lucrar 50 mil, é só você fazer o cálculo, né? Mas 50 mil dividido no ano é ridículo, né? 50 mil dá o quê? 4 mil por mês? Está de sacanagem? 4 mil por mês é fácil. Só você vai lucrar 20% do valor que você investir comprando e vendendo milhas. Quem quiser vender passagem lucra muito mais em menos tempo, tá? Você lucra 20% do valor que você investir. Pra lucrar 50 mil, vamos lá. Se, vamos ver, 50 mil, é, vai dar uma grana, hein? Vai dar, mas é possível. Vamos ver aqui. Eu tenho aluno que investe, deixa eu pensar, vou fazer um cálculo pra vocês. 10 mil no mês ele ganha 2. Se ele investir 50, ele ganha 10. 25 mil. 25 mil, ele ganha 5 mil por mês. 20 mil ele ganha 50. 20 mil por mês. Aconselho? Claro que não. Claro que não. Se você tem 20 mil, você coloca em outro lugar. Tá? Simples assim. 20% do valor que você vai investir. Tá? Gente, isso é muito interessante, tá, galera? Olha só. O que que é o valor de investimento, gente? O que que é o valor de investimento? É o valor que você investe. É o valor que sobra do seu dinheiro. Sobra. Certo? Você investir 50 mil, você deve estar ganhando uns 200 mil por mês. No mínimo. No mínimo. Provavelmente, não é o caso. Então, tá errado. Tenho dúvida nenhuma. Eu sei que a gente olha pra limite como se o limite fosse o cara. Não, gente. O limite não é o cara. O limite é uma ferramenta que te possibilita antecipar o futuro. Marrone, se você tivesse 500 mil, você colocaria em milhas? Jamais? Jamais. Milhas é 20, 29% do seu investimento, gente. Isso tá acontecendo demais, tá? As pessoas estão se iludindo nesse sentido aí. O cara tá gastando mais tempo com investimento do que com trabalho. Só que vamos lá, gente. Vamos lá. Marrone ganha 10 mil por mês. Quanto que ele consegue gerar de renda extra? Qual o chute de você? Se eu ganhasse 10 mil, quanto eu conseguiria gerar de renda extra? Marrone ganha 10 mil fixo mês. Quanto dá pra gerar de renda extra? Quanto? Cara, 2, 3, máximo 4 mil. No máximo 4 mil. Tá? 3 mil, 3 mil é um bom valor, Março. 3 mil dá negócio. Tá? 2, 2 é top. Gente, eu saí, eu me aposentei do marketing em setembro deste ano. Tá? Eu me aposentei do marketing em setembro deste ano. Sabe por quê? Porque eu ganhava lá os meus 9 mil reais, tá? Como gerente de marketing. Certo? Abro números pra vocês, não tenho problema nenhum com isso. E gostaria, na verdade, que vocês se tornem prósperos por causa disso. Eu ganhava 9 mil como gerente. E eu tava ganhando 50 mil como renda extra. E aí? Por que motivo eu ficaria num negócio que me dá menos do que no negócio que eu trabalho em tempo parcial e ganho 50 mil? Por que motivo? Me conta. Acabou, na mesma hora. Então, isso é interessante, gente. Se o teu trabalho principal paga pouco, tua meta qual é? É ganhar um valorzinho na tua renda extra pra se livrar desse principal. O que tá atrasando a tua vida é o teu trabalho principal. É as pessoas que você convive que são terríveis, é o ambiente, é a tua limitação de ganho. Gente, vaza dali. Só toma cuidado com o seguinte, gente. Investimento é multiplicador. Investimento não é emprego. A não ser que você seja um analista de investimento. Aí o seu emprego é esse, né? É diferente. Então, gente, o que eu tô vendo nesse mercado? Quando tem milhas no mercado, você consegue vender passagem. Quando não tem milhas, você consegue vender as milhas. Porque aí alguém vai comprar pra usar. Hoje, gente, pelo menos, pelo menos 40 alunos venderam milhas, tá? Bem-vindo ao Milcar. O Pablo Marçal fala muito isso. Eu fiz a formação com ele no início do ano, mas não lembro dessa fala aí, mas é por aí. Isso é simples, né, gente? Tem uma frase que diz o seguinte, ó. Investimento de pobre é emprego. Essa frase é muito boa, tá? Galera, olha só. O que a gente tem que entender? Hoje, nós tivemos pelo menos 40 pessoas vendendo smiles. Por quê? Porque dava pra você vender com um preço legal na Max Milhas. Eu comentei com vocês que nós íamos ter uma janela, né? Eu comentei com vocês que nós íamos ter uma janela de oportunidade e essa janela aconteceu. Na verdade, eu errei, né, assim, em sete dias. Eu falei que começaria dia cinco, mas não me liguei que tinha copa, né? Nunca me ligo da copa. E começou agora. Deve ir aí mais até quinta-feira. Sexta-feira já vão começar a estragar tudo. Mas é o jogo. Até quinta-feira, venda milhas. Depois de quinta-feira, venda passagens. Quem tem uma única fonte de renda é escravo. 100%, gente. Eu diria que quem tem menos de três é escravo, tá? Quem tem menos de três é escravo. Simples assim, tá? E quem tem menos de três é porque quer, né, gente? Simples. É uma escolha, né? E pode ser uma escolha boa se você tá vivendo a sua família. Por exemplo, quem perdeu uma família vai escolher ter uma fonte de renda só. Pelo menos até resolver os seus problemas com a família, né? Então, galera, o que nós estamos vendo de oportunidade? Nós estamos vendo de oportunidade que é o seguinte. vocês conseguem vender passagens com um preço... com um preço muito bom que é bom pra quem compra e bom pra quem vende. O que que eu criei eu lá pra vocês no Milhas do Zero, tá? Um. Um módulo que fala exatamente sobre como criar a sua agência. Eu sou aluno, estou evoluindo top, Márcio. Não tem erro. Olha só. Primeira coisa, vocês vão aprender a criar uma marca e um posicionamento. Certo? Marca, posicionamento. Vou dar um exemplo real pra vocês. Marca é quando você defende uma causa, tá? Marca. Cara, minha marca é essa aqui, ó. Viagens inesquecíveis. Viagens rápidas. Viagens a trabalho. Viagens pra casais. Pronto, tá? E dentro disso, você tem o quê? Você tem o seu posicionamento. O que você aceita e o que você não aceita. Por exemplo, eu comecei a falar isso, gente. Esqueçam o cartão de vocês. Dane-se o cartão. Interessa é o teu orçamento. Um monte de gente tá falando agora. O que é isso? Um posicionamento. Um posicionamento. Quando alguém ouvir falar em investidor com milhas, vai lembrar de mim. Por quê? Porque isso é um posicionamento. Só que é o seguinte, gente. Lá no programa, vocês vão aprender a criar a marca de vocês, inclusive a desenhar o logotipo, tá? Tá lá, top. Eu fiz uma aula mostrando. Criei três logotipos lá com vocês, tá? Certinho. O posicionamento, que é o que vocês comunicam nas redes, seja qual for. Dá pra vender passagem sem aparecer, gente. Só usando o Google, tá? Dá pra vender passagem só com anúncio de YouTube. Dá pra vender passagem só com anúncio de Instagram. Não aconselho, né? Tudo que você não aparece tem desconto. Se você notar, as pessoas que mais ganham dinheiro na internet, elas aparecem. exemplo que o Márcio falou, o Pablo Marçal. O cara faz duas lives no dia. Uma live de manhã e uma live de três horas de noite. O cara deve ganhar uns... Olha, gente. Uns 10 milhões de meses. No mínimo. No mínimo. Por quê? Porque é um cara que bota na reta, gente. Tá? Toma cuidado com isso. Ah, não quero aparecer, vou trabalhar num quarto escuro. Tem chance de não dar certo, tá? Tem muita chance de não dar certo. Então, gente, gente, se liga só. Nós temos, então, essa oportunidade que é o seguinte. Você montar o teu negócio posicionado. E o que é montar o teu negócio, gente? É simples. Você vai divulgar uma região, certo? Você vai dizer, cara, olha só, eu sou de Curitiba e tem cinco lugares que você tem que conhecer aqui. Pá, 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 pá. Beleza? Beleza. E pra você conhecer esses lugares com tranquilidade, você tem que descer nesse aeroporto, ficar nesse hotel e dessa forma você vai economizar dinheiro e viver o teu melhor momento aqui no Curitiba. Você acha que eu vou tentar fazer sozinho um roteiro com a minha família? Gente, é isso que a gente não tá entendendo, tá? Uma coisa é uma viagem num cara solteiro, tá? Bem-vindo, Luciana. Uma coisa é uma viagem de um cara solteiro. Gente, o cara solteiro só vai, a mulher solteira só vai. Agora, quando a gente fala de você realmente fazer uma viagem de casal com família, gente, quem é que vai querer que o seu filho passe o trabalho? Ninguém. Essa é a hora da experiência. Essa é a hora de você cobrar mais porque você tá dando garantia. Tá? Isso é fundamental. Então, assim, primeira coisa que vocês aprendem lá, a montar uma marca, um posicionamento. A segunda coisa, a entender o mercado, que é isso que a gente tá falando aqui. Quando tem muita milha, o preço da passagem baixa, você vende passagem. Quando tem pouca milha, você vende milha. gente, você não perde nunca. Você não perde nunca. Tá? Então, esse mercado é muito interessante. E por último, eu mostro pra você como montar essa oferta. Porque assim, gente, qual é o segredo, tá? O segredo da venda, e pode ser de passagem ou não. É você montar um produto incomparável. Tá? É você montar um produto incomparável. Imagina que você vai numa feira e tem só dois produtos na feira. maçã e laranja. A maçã custa 12 e a laranja custa 20. Aí você fala, cara, mas a laranja tá muito mais caro. Mas são coisas diferentes. Não tem como você comparar. Viagem em família com perrengue é estresse. Gente, é estresse. Só que é o seguinte, é aí que a gente vende mais caro. É aí que a gente vende mais caro. Porque, galera, vamos lá. Eu que fui pra São Paulo umas cinco vezes esse ano. Olha a buvuca que é São Paulo. Você desce no aeroporto. Aí tem 27 Uber querendo te pedir lá. Moço, vem comigo. Vem comigo. Aí você pega um Uber. Aí tem dois estacionamentos pra você descer lá. Dois partidas de Uber. Um é Staxx, um é Uber. Aí você fica no lugar errado. Ele fala, não, moço, é no outro. Aí você sai correndo com as crianças. Aí você chega no outro. Daí o carro não pode ficar parado. Ele faz a volta. Ele cancela. Gente, é uma hora pra conseguir sair daquele aeroporto de São Paulo. Agora imagina, a Daniela vai lá. Ela me vendeu o pacote que inclui um Uber da minha casa até o aeroporto, uma passagem, um deslocamento do aeroporto até o hotel, o hotel, e ainda me deu um voucher lá de algum restaurante lá que ela tem parceria. Como que eu não vou pagar bem por isso, gente? Como que eu não vou pagar? E quando eu voltar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dizer, gente, olha só, quem quiser ir pra São Paulo, fala com essa mulher aqui. O negócio é um absurdo. Com uma agência pequena que, cara, top, Fabiano. Top, top, de verdade. Você consegue muito. Galera, nós estamos no momento de se ajudar. Não sei se vocês já se ligaram nisso. Nós estamos no momento de se ajudar. Quando você pega um cara que tá vendendo pouco aí, uma agência que não tá vendendo nada, você fala pro cara, amigo, olha só, se eu trouxer pra você aqui, um casal, você consegue fazer um negócio tri pra eles? Gente, é um negócio dos caras. Não tem como dar errado. E galera, não tomamos pra vocês ficarem cinco horas por dia nisso. Não. Trinta minutos a mais. Vocês ficam trinta minutos mexendo em milhas? Legal. Vai nas companhias e dá uma olhada nas passagens. Só isso. Trinta minutos. Você vai lá e você olha aqui, aqui e aqui. Hoje, na aula que eu gravei pra vocês, na aula do módulo que tá lá na plataforma pra vocês, tá? Tem lá na plataforma. Eu tava comparando Tudo Azul porque era da aluna. Cara, a diferença dava de 20%, tá? Tudo Azul em dinheiro e Tudo Azul em milhas. Dava 20%. Quando eu olhei a Smiles, certo? A Gol. Gente, de mil e quinhentos passou pra quinhentos. De mil e quinhentos passou pra quinhentos. Vocês querem ver um exemplo legal? Tá? Eu estava vendo uma viagem pra mim agora no final do ano. A gente vai pro Uruguai, tá? E eu tava vendo a viagem. Gente, o voo custaria onze mil reais, tá? Onze mil reais pra três pessoas. Ir e voltar. Estávamos até considerando, mas era caro pra caramba. Aí quando a gente foi ver, acabou. Acabou, não tinha mais. Só tinha por vinte mil agora. Cara, vinte mil não dá. Só que daí é o seguinte, galera, isso que muita gente não tá ligada. Olha só. Se eu fosse pro Uruguai, eu gastaria uma hora e trinta no avião, tá? Uma hora e cinquenta. Só que eu vou ficar uma semana lá. Onde é que eu tenho que investir mais dinheiro? No avião? Ou na minha estadia lá? no hotel, na minha estada? Aonde? O que é que nós fizemos? Algo muito simples. Nós, com a diferença de valor e com o que a gente ganhou de investimentos, a gente trocou de carro. A gente vai ir de carro. E vamos ficar num hotel um negócio de cinema. De cinema. Por quê? Porque sobrou orçamento da passagem. Então, o que que tá faltando a galera entender é entender de viagens. Só que você não precisa entender do Brasil inteiro. Você tem que entender da sua região. Por exemplo, tem uma aluna que ela tá na Austrália. E, gente, ela faz venda de um único tipo de viagem. Sabe qual é? Viagem pra Austrália. Ela ganha, sei lá, oito mil no ano. Não é muito. Mas, ela faz duas, três viagens pros clientes dela. E ela consegue ter um retorno incrível. Por quê? Porque imagina o seguinte, eu vou pros Estados Unidos. E aí, eu, no caso dela, né, Austrália. E aí, eu não sei nada lá. Onde eu chego, onde eu fico, onde é que eu consigo emprego, não sei nada. E ela me cobra, até pode me cobrar mais, tá? Ela me cobra 500 reais a mais. E ela me garante um monte de coisa. E ela é brasileira. E a família dela é da mesma cidade da minha. Como que esse negócio vai dar errado, gente? Como? O que que tá faltando no mercado de milhas? Vontade. Só vontade. Por quê? Tem muita oportunidade rolando. Quer continuar comprando e vendendo milhas? Fácil, gente. Fácil. Não tem erro, tá? Quer continuar aí comprando? Fácil. 20, 29. Hoje foi lindo. Hoje foi top. Hoje a galera conseguiu lucro absurdo. Por quê? Porque vendeu na hora certa uma oportunidade que surge. O Marrone vai continuar? Não sei. Quer que eu fale que sim pra você continuar animado? Tá bom, vai continuar. Mas eu não sei. Ninguém sabe. Talvez surja uma promoção na madrugada aí que vai destruir o mercado. E aí? O que que eu faço? Vendo passagem. Ninguém te pega mais, gente. Você dominou. Gente, quando vocês dominam como gerar milhas barato já era. Já era. Tá? Acabou. Fica muito fácil. Por quê? Porque você consegue ganhar dos dois lados. Vocês estão entendendo? Gente, eu consigo comprar e vender milhas. Top. Eu consigo comprar milhas e vender passagem. Top. Vocês entendem o seguinte, gente? Olha só. Imagina que é assim. Vender milhas é você vender a fruta, tá? Você tá vendendo laranja. Estou vendendo milhas, Marrone. Laranja, 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 laranja. Tá lucrando? Tá. 20 a 29% ao ano. Top. Parabéns. Só que você decidiu fazer um bolo de laranja e vender o bolo pronto. Você vai ganhar 50%? É óbvio. Dá mais trabalho? Claro que dá. É um bolo, né? Tem que ir no forno. Tem um monte de coisa. Só que você vai ganhar 10 vezes mais. Então assim, gente. O que que é interessante pra vocês aqui, tá? Olhem pra esse mercado. Se vocês têm alguém na família de vocês que tá com tempo livre, alguém na família que não tá trabalhando, tem a oportunidade aí. E galera, lá no nosso mini treinamento ali do Milhas do Zero, eu ensino como você conseguir os clientes. Vocês vão aprender a fazer anúncio. Vocês vão aprender a fazer... Já ensinei lá, mas a fazer post de Instagram. Vocês vão aprender a fazer anúncio de Google, anúncio de YouTube, tudo. Por quê? Porque tem um mercado aí que vocês podem tá ganhando dinheiro. E quem entende de milhas e tá comigo pode inclusive dar uma aula pra pessoa. Caro, fulano tá chocado. Então ensina ele a fazer as milhas barata. E ele se vira. Tudo certo. Cobra 200 reais dele, ele se vira. Tá tudo certo. Todo mundo sai ganhando. Eu, você e ele. Tá, gente? Então você tem uma oportunidade incrível no mercado pra quem quer vender passagem especializada, tá? Passagem focada. Pensa aí, cara, quem mora em Florianópolis. Gente, Florianópolis é uma muvuca. Florianópolis é uma ilha. O cara desce num lugar e fica no outro e é uma hora até o centro de Florianópolis. E aí? Vai dizer que quem mora lá não entende mais. Eu tenho um mentorado que tá indo pra Florianópolis. Marrone, cara, me diz uma coisa, cara. Onde é que é melhor eu ficar lá? Porque assim, é meio bagunçado o bagulho lá, né? É uma ilha, sabe? É tipo Brasília. Tem asas, asa sul, asa norte, entendeu? Então assim, vocês têm uma oportunidade de dominar a região de vocês. Só isso. Se vocês venderem uma passagem por semana, vocês vão ganhar de 30% a 50% de lucro. Qual o valor da passagem? Não sei. Não sei. Mas 30% a 50% de lucro é melhor do que vender milhas. Marrone não vende nada essa semana, tudo bem. Vende milhas. A gente nunca perde, gente. Isso vocês precisam entender. Galera, quem é que já vendeu passagem? Alguém já vendeu? Alguém já usou passagem com milhas? Uma sacada para vocês muito simples que eu posso entregar de presente aqui é o seguinte. Sempre que vocês forem emitir uma passagem, existe o preço da passagem mais a taxa de embarque, né? A taxa de embarque, já usou? Show, Marcos. A taxa de embarque você nunca paga com milhas, tá? A taxa de embarque você nunca paga com milhas. Falando do teu cliente, o que você pode fazer? Ou você vende para ele o valor integral ou ele paga a taxa por fora, tá? Onde acha pessoas para vender? Apenas vendi para parentes que preciso para vender. Gente, no milhas do zero é o que eu acabei de falar ali, tá? Tem um módulo onde eu vou ensinar a fazer anúncio, onde eu vou ensinar a criar o Instagram, onde eu vou ensinar a fazer anúncio de YouTube, onde eu vou ensinar você a conseguir os clientes, tá? Falei isso, já está lá nas primeiras aulas para os alunos. Eu liberei hoje esse módulo, tá? Quem é do milhas do zero vai ter esse acesso aí. Por quê? Por causa disso aí. Vender para parente é uma coisa, vender para empresa é outra, vender para geral é outra, tá? Por isso que eu falei, galera, o que vocês vão ter acesso lá? Cinco coisas. Posicionamento, marca, como criar uma marca pessoal, um logotipo, eu criei lá três modelos com vocês mostrando como eu faria. Cadeira Latam também, nossa senhora, tudo, a Latam cobra tudo, tudo. você vai criar água no voo e dá mais duas mil milhas, tá? Tudo é milha, tá? Então vocês vão aprender a criar marca, a criar posicionamento, a entender do mercado, tá tudo lá, gente, tudo de graça para quem é do milhas do zero. Obviamente eu não cobro nada da galera porque faz parte do sucesso de vocês, tá? Vocês vão aprender a emitir essas passagens, as regras, na verdade, para você conseguir barato e você ainda vai aprender a atrair esse público, tá? Seja com anúncio de Facebook, com anúncio de Google, com anúncio de YouTube, com anúncio até de panfleto. Se tem uma coisa que eu entendo nessa vida é marketing, gente. Trabalhei por 17 anos e ainda trabalho, né? Querendo ou não, eu estou aí fazendo marketing, tá? 17 anos fazendo isso. O que é interessante, gente? Vamos lá. Para quem tem tempo. Marroni, a minha esposa, o meu filho está em casa sem trabalhar. Cara, ele curte viajar. Nossa, ele adora pesquisar. Então, fechou. Porque, gente, o que vocês não estão entendendo? Olha só. Estão entendendo? Eu digo de não prestar atenção. Você não tem que dominar as rotas, tá? Você tem que dominar uma rota. Uma rota. Uma rota. Vocês já viram como é que a 1, 2, 3 milhas faz propaganda? Viagens para Orlando a partir de 900 reais. Quando você vai ver a tua região, talvez seja 2 mil. Por quê? Porque 900 reais deles é outra região. 900 reais deles é uma região que não serve para você. O que é interessante a gente entender aqui, galera? Olha só. É simples, tá? Vocês tendo as milhas ao custo certo, vocês conseguem vender e lucrar 20% a 29% ao ano utilizando investimentos e milhas. Sem investimentos vocês não conseguem chegar a 29%. Quem está nos primeiros seis meses chega, mas depois começa a cair. E vocês conseguem também ter resultado aí vendendo as passagens para quem tem tempo. Marrone, não tenho tempo, então ignora essa live e não abre o módulo lá sobre como montar sua agência home office. Marrone, estou com tempo. Opa, bora. Até porque, gente, quando eu estou falando aqui, por exemplo, que eu posso ajudar vocês a vir para Gramado, é porque eu domino aquilo lá, tá? É aqui do lado, eu posso ir lá o dia todo lá com vocês. E o que é interessante para vocês entenderem? Vocês têm que ser especialista em uma coisa, gente. O mundo está cheio de generalista. Ah, eu entendo de dieta, eu entendo de relacionamento, eu entendo de lei da atração, eu entendo de dinheiro, eu entendo de milhas. Mas vamos ver na prática? Entende de dieta, vai estar gordo. Entende de lei da atração, está quebrado. Entende de relacionamento, não fala com o pai. Como que esse negócio vai dar certo, gente? Como? Me conta. Entendo de dinheiro, bolsa, cripto, tá? E quanto você tem aplicado? Pois é, Marrone, pois é, você sabe, né? Está complicado. Gente, para com isso. Domina uma única região, gente. Uma única região. Só isso. A pessoa tem que pensar assim, cara, quando eu for para a Gramada, eu vou chamar o Marrone. Só isso. Quando eu for para a Gramada, eu vou chamar o Marrone. Acabou. Só isso. Ah, e quando eu for para Bento? Não, Bento eu não chamo o Marrone. Para a Gramada eu chamo. Gente, lota aqui a minha região. E eu estou falando aqui, né? Obviamente, Curitiba, Santa Catarina, São Paulo. São Paulo nem se fala. Todo dia vai alguém para São Paulo. São Paulo é o top. Então vocês conseguem aumentar o lucro. Galera, para a gente ir finalizando aqui, tá? Fiquem de olho no seguinte. Continua dando para lucrar de 20% a 29% ao ano. Marrone, para lucrar 50 mil reais. Calcula aí. Quanto que 50 mil reais é 29%? Marrone, para lucrar 10 mil reais. Você precisa de 20%. Pronto. Acabou. Só isso. Tá? Onde é que é a nossa sacada aqui, gente? A sacada é que você precisa organizar qual é a tua primeira meta. Tá, gente? Qual a primeira meta de você? Só isso. A partir disso as coisas vão acontecer. Eu vejo gente ali no ponto de lado. Até quando vai ficar em Curitiba? Eu vou ficar só um final de semana, na verdade. Vou e volto. Só para o meu aniversário. Coisa rápida, assim. Eu já vou ficar agora no Uruguai uma semana. Não dá para ficar muito tempo. Tá? Mas é ano que vem. Eu vou ficar em Curitiba. Agora eu vou para Punta del Este. Galera, o que é interessante, então? Olha só, gente. Muito simples. Quem está no Milhas do Zero, se tem tempo livre, começa a olhar as oportunidades de passagens. Quem não está no Milhas do Zero e não considera entrar, começa a dominar as rotas. Vai na pesquisa, se vira lá, começa a ver onde tem oportunidade para você. Por quê? Você vai aumentar o teu lucro acima de 30%. Eu fiz três situações agora, tá? Três situações eu fiz. Eu fiz a aluna de Minas Gerais, lá deu 40%. Fiz para a aluna de Rio, Porto Alegre, Rio, Rio, Porto Alegre. Deu 300% de diferença. E fiz a minha, que deu 40%. Quando eu faço três vezes a mesma coisa e dá um resultado similar, acredite, não é coincidência. Tem algo aí que a gente não está vendo, tá? Fica essa dica para vocês aí. Quem não está no Milhas do Zero, considera entrar. Tem link na Viu, me manda uma direct. Bora, gente. 2023 é a oportunidade. Enquanto eu estou vendo a galera reclamando de ah, fulaninho foi, né, diplomado, não sei o quê, Brasil. Galera, foca. Foca. Sabe qual é o problema? Vou contar para vocês antes de a gente finalizar. É que o país está em dúvida e você tirou o pé. Esse é o problema, amigo. Você tirou o pé. Amigo, não está ganha a corrida ainda. Só consigo enxergar agora e ficar gravado. Vai, fica gravado, Edmar. Fica tranquilo. Gente, para de tirar o pé. Amigo, cruzou a linha. Não, então não tira o pé, amigo. Não olha para trás. Acelera. É isso que está faltando. Por que eu estou tendo resultado acima da média? Porque enquanto eu coloquei 30 minutos a mais no meu dia de trabalho, a galera diminuiu uma hora. Então, não é o marrone melhorando 30, é o marrone melhorando uma hora e meia. Só isso. Só isso, gente. Tá? Pensa nisso, tranquilo, Edmar. Considerem a venda de passagens. Comece a olhar, comece a ficar de olho. Por quê? Porque tem informação aí, tá? Tem retorno aí. Eu já estou vendo isso para vários mentorados. Agora eu vou fazer uma cotação para a Suíça de um mentorado que vai vender uma passagem violentíssima, tá? Para a Suíça. E aí tem lucro violento, né, gente? Aí estou falando de 30% de um valor legal, tá? De um valor legal. Por quê? Porque a pessoa vai para lá, ele tem as milhas, é só conseguir encaixar e a gente vai conseguir encaixar, tá? Fiquem com Deus aí, gente, tá? Qualquer coisa me chamem. Link na Bill Direct é a oportunidade para você lucrar acima de 30%. Gente, até 30% é investimento. Acima de 30% é negócio. Tem tempo, tem uma parceira, tem um parceiro que está com tempo livre, aproveita, tá? Aproveita que você consegue lucrar até 50%. Foram os números que eu consegui para três pessoas, tá? E tenho certeza que vocês podem conseguir também, tá bom? Então quem é do Milhas do Zero já tem lá para vocês quatro aulas, amanhã libera mais quatro e assim a gente vai indo, tá? Para vocês começarem o negócio de vocês home office com 30 minutos por dia e gerar uma grana top, tá bom? Conta comigo, fica com Deus e até a próxima. Tchau.